Tá vendo meu fio? Eu vou me dar pra aquele safado agora, pera aí meu fio Oi amor, é a cirurgia, você tá na onde? Vai pra ver seu sozinho, ele vai me levar E será que com seu fio? Eu sou ciumenta mesmo, só ciumenta Tchau seu safado Fala galerinha, aqui é o Lucas Soares E antes de tudo, se inscreve em meu canal e ative o sino de notificações Hoje eu vou reagir o clipe da Marília Mendonça Ciumenta Ô gente, cabra, e vocês não podem deixar também de seguir o meu Instagram Tá o link aqui embaixo, certo? Vai lá e me siga, cabra Nossa, que legal, velho Tô gravando no mesmo local Já vou na casa e pegar o seu bebê do tipo Olha que faz a gente, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau